Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô super feliz por vir gravar esse vídeo aqui pra vocês porque ele é a continuação, entre aspas, de um outro vídeo que vocês gostaram muito e hoje a gente vai falar sobre elogios não relacionados à beleza, não relacionados à aparência então se você não assistiu ainda o vídeo em que eu falo sobre os 5 tipos de elogios que não deveriam ser feitos é muito importante, é imprescindível que você assista esse vídeo antes então eu vou deixar o card aqui em cima pra você clicar e ir lá assistir e depois você volta aqui pra assistir esse vídeo porque dessa forma o conteúdo vai ficar completo pra você nesse primeiro vídeo onde eu falei sobre os elogios que não deveriam ser feitos eu propus um exercício pra vocês e eu vi que muita gente topou, gente, eu tô tão feliz, tão feliz então assim, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje porque vocês pediram muito, vocês queriam um vídeo falando sobre elogios que não são relacionados à beleza que não são relacionados à aparência então eu separei pra vocês no vídeo de hoje 5 categorias de elogios que você pode fazer que não são relacionados à aparência e dentro dessas 5 categorias, 5 exemplos de elogios então só nesse vídeo aqui você vai ter 25 exemplos de elogios que você pode fazer que assim, é sem medo, sabe? que você sabe que você não vai prejudicar a pessoa falando da aparência dela então é por isso que é muito importante você assistir o primeiro vídeo porque se você não assistir, você não vai entender muita coisa que eu falar aqui, sabe? porque o pessoal que assistiu o primeiro vídeo já aprendeu o primeiro passo eu tenho certeza inclusive se você assistiu o primeiro vídeo, me conta aqui nos comentários e aí se for possível pra você, eu quero te pedir duas coisas que são muito importantes a primeira delas é que você já prepare agora um pedaço de papel, um bloquinho, uma agenda qualquer lugar que você possa escrever e uma caneta pra você anotar os elogios que você vai se identificar durante esse vídeo porque serão 25 exemplos de elogios então pode ter um assim que você se identificou muito que você acha, nossa, posso começar a usar isso durante meu dia a dia posso elogiar as pessoas dessa forma então todos aqueles que você gostar muito, anote porque senão depois você vai acabar esquecendo então é uma coisa simples que dá pra você fazer já prepara papel e caneta aí pra você anotar a segunda coisa que eu queria te pedir é pra você assistir esse vídeo até o final porque você vai ver que ele vai ficar mais completo pra você dessa forma são 25 exemplos de elogio então assim, você vai conseguir montar uma lista de elogios que você vai poder começar a fazer vai poder começar a melhorar o dia das pessoas e pode ter certeza que se você quer aprender elogios que são realmente pra colocar aquela pessoa pra cima pra melhorar o dia de alguém, sabe? é nesse vídeo que você vai aprender os elogios mais eficazes, tá? então se você já gostou do tema desse vídeo clica no joinha se inscreva no canal se você for nova por aqui também deixa um comentário aqui do último vídeo o que você achou se você achou que foi útil e se você pediu esse vídeo aqui também eu quero que você me conte aqui nos comentários e é isso, gente vambora pro vídeo de hoje e a categoria número 1 de elogios não relacionados à beleza ou à aparência são de elogios relacionados à personalidade ai gente, como eu gosto desse porque a personalidade de uma pessoa é aquilo que torna ela mais diferente das outras, sabe? cada pessoa tem um jeito único de fazer algo, de ser ela então a personalidade é aquilo que te torna único e imagina você ter elogios pra elogiar uma pessoa pela personalidade dela eu acho isso muito profundo então vamos aos exemplos exemplo número 1 você é extremamente simpática e educada e é claro que os elogios que eu tô falando aqui como exemplo você pode trocar pela personalidade daquela pessoa então talvez a pessoa não seja uma pessoa extremamente simpática mas ela seja extremamente esforçada então você pode falar isso sobre a personalidade dela nossa como você é esforçada, sabe? isso é um baita elogio sobre a personalidade daquela pessoa eu amo a forma como você se expressa isso você pode falar sobre a maneira como a pessoa fala ou sobre as palavras que ela usa quando ela fala ou sobre como ela explica algo ou sobre, sem fala mesmo, sabe? como ela se expressa, como ela expressa os sentimentos dela, sabe? olha como é vasto, sabe? como você pode usar isso de diversas formas diferentes pra aquela pessoa então, falar sobre a expressão da pessoa a forma como ela se expressa ao falar a forma como ela se expressa ao agir isso você pode estar usando como um elogio também eu amo a forma como você se expressa eu admiro o quanto você é calma isso diz muito sobre a personalidade de alguém que é mais calmo mais tranquilo então talvez você admire muito isso na personalidade da pessoa e você pode dizer nossa, como eu admiro o quanto você é calma o quanto eu admiro o quanto você é tranquila ou talvez a pessoa não é tranquila ela é mais agitada, sabe? ela faz as coisas ligadas no 220 claro que você pode elogiar isso também você simplesmente vai trocar a última palavra você vai falar nossa, eu admiro demais o quanto você é ativa o quanto você é agitada o quanto você consegue fazer várias coisas tá vendo? só como não tem desculpa, gente você é muito esforçada e dedicada esse é um dos mais lindos pra mim porque ele fala muito mais sobre o processo de uma pessoa do que o alcance de uma vitória de uma conquista dela então todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa, né? a gente tá com o objetivo a gente tá fazendo um projeto beleza mas a gente tá acostumado demais a elogiar as vitórias então se a pessoa tá no processo de alcançar uma vitória de alcançar um sonho a gente não precisa comemorar com aquela pessoa só quando ela alcançou aquela vitória você pode elogiar no processo falar nossa, eu admiro demais o quanto você é dedicada nisso, sabe? gente, isso dá força pra pessoa então é um elogio muito mais profundo do que você elogiar quando ela já conquistou aquele algo, sabe? você tem uma paciência pra ensinar e isso é admirável olha que elogio lindo sabe aquela pessoa que você tava no trabalho ali com uma dificuldade em alguma coisa ela veio, te ajudou, te ensinou? reconheça isso mostre pra ela que você percebeu como ela teve paciência em te ajudar e te ensinar aquilo ali e o quanto você admira isso a categoria número 2 são elogios relacionados a características que não são relacionadas à beleza quando a gente fala de características a gente sempre lembra de coisas corporais, né? do cabelo, da sobrancelha, das unhas, do corpo, enfim agora a gente vai falar sobre características que não são relacionadas à aparência ao físico ou à beleza a sua voz é tão suave e traz uma paz sério elogiar a voz é tudo, gente então assim não precisa ser só a voz de uma pessoa que tem uma voz suave se você gosta de uma pessoa que tem uma voz suave fale isso pra ela agora se a pessoa não tem uma voz suave ela tem uma voz firme fale isso também nossa como a sua voz é firme você consegue passar autoridade através da sua voz isso também é um elogio olha só que coisa linda você vai estar elogiando a voz da pessoa eu tô pensando aqui eu tô dando elogios bônus pra vocês tô dando vários exemplos aqui tô trocando as palavras então assim eu acho que vai ficar muito mais do que 25 elogios aqui nesse vídeo mas é porque esses exemplos que eu tô trazendo você consegue trocar de acordo com a pessoa que você quer elogiar então talvez ela não tenha uma voz calma uma voz serena mas ela tem uma voz firme ela consegue passar autoridade através da voz dela então você consegue adaptar esses exemplos pra pessoa que você quer elogiar você tem uma postura excelente ai como eu queria receber esse elogio gente sério eu preciso me policiar todos os dias com a minha postura principalmente trabalhando aqui na minha cadeira quando eu preciso trabalhar alguma coisa no computador ou as vezes até gravando vídeo mesmo a gente costuma ficar assim né quando a gente vê a gente já tá lá embaixo então eu costumo fazer esse tipo de elogio porque eu admiro muito a pessoa que tem postura sabe porque ela sabe andar direitinho que a coluna dela é fica sempre retinha como que consegue né eu não consigo não mas eu tento o seu olhar é tão sereno ai que lindo esse elogio sério admirar o olhar da pessoa conseguir observar coisas no olhar da pessoa gente é uma coisa muito íntima então isso mostra que você convive com aquela pessoa que você presta atenção nela os olhos são as janelas da alma então você consegue ver por dentro daquela pessoa entende? então você falar sobre o olhar dela nossa o seu olhar traz uma paz ou o seu olhar é tão sereno ou o seu olhar me acalma olha que coisa mais linda sabe você elogiar o olhar de uma pessoa você tem um brilho no olhar porque talvez aquela pessoa ela não seja uma pessoa tão calma tão serena e ai você não consegue elogiar o olhar dela do tipo nossa o seu olhar traz uma paz mas o olhar dela brilha sabe aquela pessoa que quer conquistar algo e ela bate o olho o olho dela brilha aquela pessoa esforçada através do olhar a gente consegue perceber essas coisas também então um outro exemplo é o seu olhar brilha você tem um brilho no olhar o seu sorriso é contagiante elogio o sorriso das pessoas o sorriso é uma coisa que é assim pra mim o sorriso é um elogio por si só você não precisa falar nada se você sorrir pra pessoa a pessoa automaticamente vai sorrir de volta talvez você consiga melhorar o dia de uma pessoa só sorrindo pra ela imagina se você falar sobre o sorriso se você falar nossa o seu sorriso me encanta o seu sorriso é lindo sabe aquela pessoa que quando ela sorri você não consegue você acaba sorrindo também ou a risada da pessoa ou a gargalhada da pessoa enfim gente são infinitas possibilidades a categoria número 3 são de elogios relacionados à convivência você vai perceber que os exemplos que eu vou dar agora são elogios que você vai conseguir colocar em prática com facilidade pra aquelas pessoas que você convive com elas pessoas da sua casa pessoas da sua família pessoas do seu trabalho da sua escola enfim pessoas que você tem uma proximidade maior sabe você é uma pessoa que me inspira uma pessoa te inspirar é algo muito forte porque ela acabou com uma atitude dela mudando algo dentro de você quando você fala isso pra alguém nossa você não tem ideia de como você está ajudando aquela pessoa a perceber que ela é uma pessoa inspiradora entende? então sei lá se a sua mãe fez algo que você gostou muito que você acabou aprendendo com aquele algo que ela fez sem ela precisar falar nada fala nossa mãe você me inspirou muito nisso que você fez sabe eu aprendi com isso ou alguém do seu trabalho que fez alguma coisa no trabalho diferente de todo mundo e você acabou se inspirando naquela forma que a pessoa fez fala nossa você me inspirou muito com isso é uma coisa tão simples gente tão profunda esse segundo exemplo aqui sobre elogios relacionados a convivência que eu vou trazer agora é um elogio que eu preciso falar que eu acabei descobrindo ele nas minhas pesquisas pra gravar esse vídeo pra vocês porque eu acabei pesquisando muito e eu acabei encontrando uma pessoa na internet que ela falou sobre esse tipo de elogio eu falei gente eu preciso anotar isso daqui porque é muito lindo e ela falou assim que esse foi um elogio que ela recebeu há muito tempo no trabalho ela tava assim passando por uma dificuldade sei lá acho que ela tava passando assim por coisas da vida dela pessoal que tava muito difícil e aí no trabalho acabava refletindo isso também só que ela se esforçou no trabalho e aí o líder da equipe dela fez esse elogio pra ela e ela falou assim que ela nunca mais esqueceu olha como é profundo você elogiar algo que não seja relacionado à aparência ou à beleza e o elogio que ela recebeu foi o seguinte você traz leveza ao nosso trabalho gente que coisa incrível sabe imagina você poder falar isso pra uma colega de trabalho aquela pessoa que sempre te ajudou no trabalho e que ela torna realmente as coisas mais leves pra você porque se ela não tivesse trabalhando ali com você as coisas seriam muito mais difíceis pra você chega pra ela e fala você traz leveza ao nosso trabalho isso é muito admirável é muito lindo a sua força me encoraja coraja sabe aquela pessoa que você olha assim e fala gente como é que ela conseguiu fazer isso não é possível e você se admira com a força daquela pessoa é que você chega a ter coragem de fazer coisas que você não teria coragem de fazer de tanto que você admira que você viu que é possível através daquela pessoa então quando você perceber que aquela pessoa é forte ou que ela é esforçada pra conseguir algo e que isso te encoraja conte isso pra ela fala nossa a sua força me encoraja me traz coragem pra fazer algo diferente também ou pra fazer isso como você faz obrigada por ser uma boa amiga gente a coisa mais simples do mundo é você agradecer a pessoa por quem ela é então pode ser uma amiga pode ser sua mãe pode ser sua irmã pode ser sua prima pode ser qualquer pessoa pode ser o carteiro que foi levar a carta na sua casa e aí ele acabou não jogando no chão e o cachorro acabou não comendo sabe eu falo assim gente porque qualquer exemplo mesmo sabe a gente as vezes tá acostumado a elogiar só pessoas que a gente admira muito ou pessoas que convivem muito com a gente mas aquela pessoa sei lá que te atende bem na padaria pode elogiar ela também sabe isso é importante pro dia dela pro carteiro que foi entregar uma carta na sua casa pra pessoa que trabalha pra prefeitura da sua cidade que varre sua rua sabe são nessas pequenas coisas que a gente pode elogiar todo mundo mudar o dia das pessoas espalhar coisas boas pelo mundo então agradeça a pessoa por ser quem ela é sabe se você tem uma boa amiga fale obrigada por ser uma boa amiga pra mim você me ajudou nisso e nisso e nisso mãe obrigada por ser uma boa mãe pra mim pro padeiro obrigada por fazer um pão tão bom entende gente você consegue adaptar esse tipo de elogio pra todas as pessoas à sua volta obrigada por me ouvir com tanta paciência e por me dar bons conselhos esse é um tipo de elogio que eu acho que ele é mais um reconhecimento sabe quando você é ouvida por alguém sabe quando você precisa desabafar e você tem alguém que te ouve essa pessoa te ouve com paciência o ato de você parar pra ouvir alguém é uma coisa que assim você tá se dedicando tá dedicando o seu tempo a sua mente os seus ouvidos enquanto a pessoa tá falando você tá vendo o que você pode dar de conselho então imagina o quanto aquela pessoa se dedicou naquele momento a você então você realmente agradecer pela paciência que ela teve em te ouvir e se ela te deu algum bom conselho agradecer esse conselho falar que ela é muito boa em dar conselho sabe isso é lindo a quarta categoria são de elogios relacionados a habilidades esse também é muito legal porque é fácil sabe quando você percebe que a pessoa faz algo bem é automático você consegue colocar ele em prática com muita facilidade então vou te dar alguns exemplos aqui pra facilitar ainda mais você tem muito talento pra fazer isso sabe quando você vê alguém fazendo algo de um jeito que só ela consegue fazer daquela forma ela realmente tem talento pra fazer fale pra ela sobre o talento dela porque talvez ninguém nunca falou talvez ela nem saiba que ela tenha talento pra isso mas você percebeu então fale pra pessoa nossa como você tem talento pra fazer isso você é um profissional muito competente gente eu acho esse elogio muito importante sabe quando você precisa de um serviço profissional de alguém você contratou um serviço contratou algo que aquela pessoa faz você pediu pra alguém fazer algo como profissional sabe porque ela trabalha com aquilo se ela fez bem feito se ela te entregou aquilo que realmente você precisava fale nossa você é um profissional muito competente ou se aquela pessoa te entregou aquele trabalho no prazo sabe ela conseguiu cumprir com o prazo dela com a palavra dela fale você é um profissional muito competente nisso que você faz isso é muito importante também o trabalho que você faz é necessário gente isso é demais e isso pode ser um elogio feito pra um trabalho muito mais simples do que você imagina porque quando você pensa em um trabalho necessário não é só quem trabalha na NASA sabe não é só essas coisas é um trabalho sim o trabalho que você faz o trabalho que você faz é um trabalho necessário imagina se o seu trabalho que você faz não existisse ninguém fizesse ele não fosse um trabalho cada trabalho soluciona problemas de pessoas que precisam que dependem daquele trabalho se você presta um serviço se você vende um produto você está solucionando problemas de pessoas então o seu trabalho é necessário você pode dizer isso pra diversas pessoas que trabalham com algo que você precisa na sua vida sabe então fale pra pessoa que aquilo que ela trabalha aquilo que ela faz é necessário isso é demais você faz tudo com tanto amor ai gente esse é muito fofo porque eu lembro na hora dos perfis de doce que eu sigo porque sério eu consigo ver muito amor em doce me julguem perfil de confeitaria pra mim é tudo de bom então assim os que eu sigo que eu vejo aquele bolo todo confeitado aquela coisa mais linda gente foi feito com muito amor sabe então ao invés de elogiar nossa que bolo lindo você pode falar nossa tenho certeza que esse bolo foi feito com muito amor olha como que é uma coisa que você percebe uma dedicação da pessoa que fez e assim bolo é um exemplo porque quando eu falo de elogiar dessa forma eu já lembro de comida na hora mas você pode elogiar qualquer pessoa que faça qualquer coisa com amor fala nossa você faz tudo com tanto amor ou isso que você faz você faz com tanto amor dá pra perceber sabe e presta atenção que esse elogio aqui eu não ia nem compartilhar ele com ninguém porque assim eu nunca vi ninguém falando ele ele é um elogio que assim se você fizer com a pessoa a pessoa nunca mais vai esquecer e gente não só esse mas todos os outros elogios que eu estou ensinando aqui pra vocês são coisas muito raras pessoas que elogiam dessa forma são pessoas raras então pode ter certeza que você vai fazer a diferença no dia da pessoa que você elogiar dessa forma e que pode ser que ela nunca mais esqueça esse tipo de elogio porque a gente está muito acostumado a elogiar aparência 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 e quando você chega pra uma pessoa e elogia coisa que não é relacionada a aparência a pessoa até se choca porque ela não esperava realmente aquilo então esse exemplo que eu vou te dar agora é muito bom com o seu toque pessoal isso que era algo simples se tornou especial gente isso é demais até rima de tão fofo que é sério você pode falar isso pra aquela pessoa que ela faz algo que todo mundo faz mas ela faz diferente sabe com o toque pessoal dela uma coisa que era tão simples ela acaba tornando aquela coisa uma coisa especial uma pessoa que consegue perceber isso em algo que uma pessoa fez é uma pessoa que prestou atenção que ela se dedicou pra perceber aquilo sabe então quando você elogia a pessoa daquela forma eu tenho certeza que ela vai receber esse elogio você vai mudar é o dia dessa pessoa e vai ser muito difícil essa pessoa esquecer esse elogio porque realmente é algo que marca muito e a quinta categoria são de elogios que são relacionados a esforço e a dedicação pra mim eles são muito importantes porque é muito mais importante pra mim você elogiar o caminho o percurso de uma pessoa do que a chegada sabe do que o alcance dela de uma meta de uma vitória de um sonho então você que consegue perceber o esforço que ela está tendo no caminho sério você é uma pessoa especial então eu vou te dar cinco exemplos agora de elogios que você pode fazer pra aquela pessoa esforçada pra aquela pessoa que é dedicada eu tenho certeza que você já lembrou quem é essa pessoa aí nossa você tem muito conhecimento sobre esse assunto dá pra perceber que você realmente se esforçou pra aprender esse elogio é muito bacana porque não é só sobre o que a pessoa sabe ou sobre ela saber muito é porque você entendeu que ela sabe muito sobre esse assunto porque ela realmente se dedicou a aprender sobre ele eu acho que quando você reconhece isso fala isso pra uma pessoa é muito bacana eu lembro assim de estudantes sabe pessoas que estão estudando pra prestar o vestibular pra entrar na faculdade pra fazer algum concurso eu acho que estudantes são pessoas que se dedicam muito naquilo sabe então imagina você conhece um estudante ou pra você que pode adaptar isso pra qualquer coisa na sua vida tá tô dando só um exemplo aqui você chegar pra essa pessoa e falar nossa você sabe muito realmente sobre esse assunto dá pra perceber o quanto você se esforçou pra aprender gente isso é demais você encontrou uma solução excelente parabéns olha só que demais isso nossa eu fico imaginando assim pessoas que estavam sei lá com um problema no trabalho ninguém conseguia resolver isso aí foi lá uma pessoa conseguiu sabe ela pensou em algo diferente das outras pessoas e conseguiu solucionar aquele problema fale pra ela nossa você conseguiu solucionar esse problema de uma forma excelente parabéns ou pra criança sabe você que é mãe e você percebe que a sua criança estava com dificuldade em alguma coisa que ela não conseguia aquilo e aí foi lá ela se esforçou e conseguiu encontrar a solução pra aquele problema que ela estava tendo que ela não estava conseguindo sei lá aprender a ler uma palavra qualquer coisa sabe reconheça isso fala pra ela nossa você conseguiu solucionar esse problema de uma forma excelente parabéns por isso da forma como você explica é muito fácil de entender isso eu lembro muito da minha época de escola quando eu estudava gente existem professores e professores né cada um tem uma forma de ensinar e aí sempre tem aqueles professores que você se identifica mais com a maneira de falar você entende mais fácil então pensa só uma pessoa que está te ensinando algo você chegar pra ela e falar olha da maneira que você ensina fica muito fácil de eu aprender nossa eu acho que a pessoa ganha o dia dela sabe é demais esse elogio também então você pode usar ele pra diversas formas em diversas áreas diferentes a pessoa te ensinou algo com dedicação você entendeu você aprendeu então fale pra ela isso eu aprendo muito com você todo mundo conhece né eu acho que todo mundo conhece alguém que é aquela pessoa assim que gente como é que pode essa pessoa sabe um pouquinho de cada coisa e é demais você conviver com pessoas assim porque você aprende muito com ela ela sabe sobre sei lá língua estrangeira sobre culinária sobre como fazer não sei sabe sabe aquela pessoa que ela é multitarefas que ela é multifunções que ela sabe várias coisas diferentes tenho certeza que você aprende muito com essa pessoa então fale isso pra ela nossa eu aprendo demais com você isso é muito bacana você fala sobre isso com muita segurança eu tenho certeza que você se dedicou muito pra aprender sobre esse assunto olha só como esse elogio é um elogio que pode ser aplicado assim gente não tem limite sabe você pode falar isso pra tanta gente diferente de várias formas diferentes porque todo mundo tem aquele assunto que a pessoa gosta de falar e com certeza ela pesquisa muito sobre isso ela se dedica em aprender e quando ela fala sobre aquele assunto você percebe que ela fala com muita segurança porque ela sabe do que ela tá falando então reconheça isso fale isso pra essa pessoa nossa quando você estiver conversando com essa pessoa fala nossa você fala sobre isso com segurança demais eu tenho certeza que você se esforçou muito pra estudar sobre isso ou se dedicou muito a pesquisar sobre esse assunto porque você fala de uma forma que você tem propriedade pra falar entende? olha que coisa mais linda e eu espero do fundo do meu coração que o que eu te ensinei nesse vídeo aqui sejam coisas que você realmente vai aplicar no seu dia a dia eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que ele tenha sido relevante pra você eu quero te pedir pra comentar aqui qual dos exemplos de elogio que eu dei que você lembrou de uma pessoa que você falou assim hum, vou falar isso pra essa pessoa me conta qual é aqui e outra coisa se você lembrou de algum tipo de elogio se você faz esse tipo de elogio que não é relacionado à beleza não é relacionado à aparência comenta aqui embaixo também porque já pensou a gente fazer uma nova lista de elogios não relacionados à aparência aqui nos comentários? pode ter certeza que o seu comentário vai ajudar muita gente e eu vou ler todos os comentários depois também, tá? então não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo e se esse vídeo teve um conteúdo relevante pra você clica no joinha porque isso é muito importante dessa forma o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e ele entrega esse vídeo pra mais pessoas então o seu joinha é importantíssimo se você for nova por aqui não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações também eu quero ver você aqui, ó em todos os próximos vídeos quero ver a sua carinha nos comentários então se inscreva no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos e também me acompanhe lá no Instagram pra gente ficar bem mais juntinha por lá, tá bom? lá você vai conseguir se inspirar muito ver bastante foto ver bastante dica ver mais sobre o meu dia a dia então a gente fica bem mais juntinha por lá mesmo então me acompanhe lá no Instagram também, tá bom? eu espero que você que assistiu esse vídeo até aqui consiga realmente colocar em prática o que eu te ensinei aqui consiga melhorar o dia de outras pessoas através desse tipo de elogio e que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? muito obrigada mesmo um beijo pra você e até o próximo vídeo tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri